Eu comi, comi a batata. Vamos lá, batatinha, garrinha roguelike. Como é que funciona esse jogo, mano? Esse jogo aqui é o seguinte, sabe aquelas garrinhas de shopping que comem todo o seu dinheiro? Fizeram um roguelike disso. Ele é louco, garrinha roguelike. Então é o seguinte, aqui eu tenho uma garrinha, eu tô controlando com o teclado, tá ligado? Aqui é meu boneco, porque o chat tá em cima do boneco, né? Matheus Sanderlein mandou dois reais. O batatão é caricão, ou ou ou, muito obrigado por me alegrar diariamente. Você é foda demais, meu nobre. Obrigado pelos dois, queridão. Sou foda, não, sou fodinha, mano. Vocês que são foda, né? Fala, batatão, você revelou, foi? Ai, me revelei. Então aqui tá meu boneco, tem 100 de vida, tá ligado? Aqui são os bichinhos. Como é que funciona pra atacar ou defender? Eu vou descer a garrinha com espaço, a garrinha vai descer, tá ligado? Cada itemzinho desse aqui é como se fosse uma cartinha do meu deck. E aí ele joga aqui, então os escudinhos, cada um vai me dar 10 de bloco. Aqui, ó, 10 de bloco, 20. Eu não ataquei ninguém aqui, né? Eu tenho mais uma garrinha. Então são duas garrinhas por turno, tá ligado? Vamos ver se a gente pega uns ataques também, ó. Essa dagger dá 6 de dano no inimigo mais perto. E esse aqui, reward um fluff quando coletado. Eu não sei o que é um fluff, mas eu acho que é dinheirinho. Ah, pode ser usado pra... Ah, pode ser usado pra craftar novas roupas. Eu só peguei escudo? Não, tem uma daguinha aqui, né? Então se o jogo tá na demo ainda, tá de graça na Steam, o jogo tá sem som ainda, eu só tenho musiquinha, mano. Então... Então é isso, rapazinha. Vamos fingir que tem som no joguinho, né? Vou fazer o som da garra aqui, ó. Ó, essa daguana aqui, ó. Ela tá com o inimigo mais perto por 8. Mas dá o dobro de dano se eu pegar ela sozinha. Ou seja, ela vai dar 16 de dano. 16 de dano mata essa gosminha aqui. Será que a gente consegue pegar só ela? Yo, obrigado ou não? Seja bem-vindo ao Batatinha. Obrigado, bebê. A câmera tá em cima do deck aqui, né? Deixa eu baixar. Baixar um pouco. Diminui um pouco, vocês tão vendo? Muita cara que tá reluzindo aí, né, mano? Eu posso apertar espaço de novo pra ela parar, ó. Vamos tentar pegar só a sword aqui, ó. Tomate. Nossa, veio tudo... Viu tudo junto, filhão? Tudo bem. Eu peguei o porquinho porque me deu 2 de ouro, é isso? Tá, eu tenho mais uma garrinha, né? É só pra você pegar mais um ataquezinho. Eu mato essa cosminha aqui, que ela vai me atacar 4, 4, 4, mano. Essa aqui vai me atacar por 6. Então seria bom pegar um escudão também, né? Acho que se eu vim pra cá, acho que eu pego o suficiente. Pego o escudão, pego essas adaguinhas aqui também, ó. Dá 6 de dano, cada uma. Pô, mas essa garrinha, ela funciona, né, mano? Porque aquelas garrinhas de shopping, ela faz só um carinho no bichinho, assim, ó. Só um carinho na careca, assim, ó. Pô, tá de sacanagem, né, mano? Beleza, eu matei um bebezinho já, pelo menos. Tá ligado? Antes eu fui pro YouTube, é pra Twitch. Agora eu subi da Twitch, vim pro YouTube. Loop completo, boa, né? Caraca, como assim não é uma batalha de verdade? Finalmente vi o rosto do Golt. Vou te mostrar o Golt daqui a pouco. Golt Simulator. Vou te mostrar o tamanho da cabra daqui a pouco. Tá, aqui tem... Esse bebezinho vai me atacar por 6, né? Eu tenho 100 de vida, o boneco é bem forte, né? Acho que a gente pode dar uma tryhardada aqui, ó. Nossa, velho. Caiu tudo! Oh my God. Será que é melhor não descer até o final? Eu tô com 20 escudos aqui, tá de boa, né? Tá, deixa eu tentar pegar só essa sword aqui, ó. Se eu pegar só ela, ela dá o dobro de dano. Ah, rapaziadinha, aqui é o rei da garra, pô. É o rei da garrinha, Hulk Mike, fala mal dele. E aí é aquilo, né, rapaziada? Elemento Hulk Pênis, que a gente tanto gosta, certo? Passou da fase, escolhe uma recompensa. Eu posso pegar o Chicken Bomb, te dar uma bomba, um buff de bomba. Depois de 3 turnos, explode, dá 30 de dano em todos os inimigos. Antídoto. Remove todos os destaques de Poison que você tem. E tem um Energy Drink. Converte todo o bloco em força. Numa taxa de 1 pra 2. Força aumenta o dano dos seus ataques. Será que é Pog? Gastei 100 reais só no shopping. 100 reais só? Mano, o pior é que aquele negócio do shopping é muito sacanagem, mano. Você bota o dinheiro naquela bosta e você vai gastando. Cada tentativa é 5 reais, 10 reais. E é muito frustrante, tá ligado? Porque vem aquela garrona assim, ó. Faz só um... Faz só um carinho no bichinho assim. Ele vem assim, ó. Abaixa. É feito pra você perder. Não é uma desgraça aquilo ali, mano. Pelo ali é cassino, mano. Muito bom. Agora dá pra ver as mãozinhas daí tentando explicar o jogo. Eu vou pegar a bomba. Eu vou pegar a bomba. Tá 30 de dano em todos os inimigos? Mas isso é tipo deck, tá ligado? Ou seja, agora aqui na... Aqui tem a bomba, ó. Se eu pegar a bomba, ela vai dar 30 de dano. Então já vamos pegar ela já. Aqui, né? Vamos tentar pegar ela logo aqui. Deixa eu ver se eu vou no Takafu, então é bom antes pegar bloco. Certo? É bom pegar bloco. Meu pai, na época, descobriu uma manha. Aí pegava vários. Tinha uma galera que pegava pra ele pegar os ursinhos. Sério? E descobriu a manha? Eu não... Eu não duvido que tenha manha, viado. Eu vou pesquisar depois na internet. Aí eu peguei o buff da bomba aqui, tá ligado? Depois de 3 turnos, vai explodir a tenda de dano. Já que os bebezinhos estão vindo me bater full, eu vou pegar escudo aqui, ó. Escudinho full. Nossa, fui olhar o chat. Tá, peguei o fluffzinho. Peguei o fluffzinho e o escudinho. Yo! Obrigado, Carison, pelos 7 meses. Obrigado, Vasco, Kati, pelos 5 meses. Fala, bebezinho, meu ouvidinho. Fala, bebezinho, meu ouvidinho, batatão. Oh, bebezinho, ó. Ah, a bomba, ela volta. Ó, pudeco. Achei que era uma vez só, mano. Meu pai venceu aqui de chó, pega vários. Ele pega vários? Sério? Qual é o macete, viado? Eu quero ver depois o macete, mano. E aí, senpai? Uma vez eu peguei uma peluça e veio até o buraco. Mas antes de chegar, simplesmente a garra soltou. Nossa. Mano, aquela garra ali, mano. Deve ter algum bebezinho que fica de olho. Pra você não se dar muito bem, tá ligado? Tá, vamos tentar pegar... Hum, peguei um escudinho só, mas peguei vários ataques, né? Mas não sei se vai matar, mano. Seis, seis. Eu vou acabar a bomba explodir só no próximo, né? Tá, com essa garra aqui eu vou tentar pegar o máximo. Tem esse escudão aqui, ó. Esse escudão dá 15 de bloco. Se eu pegar só ele, dá o dobro. Então vamos tentar pegar, mano. Calma. Calma. Não tem... Não tem som, mano. Tô fazendo com a boca. Desce. Desce. Let's go. Fala mal. Da garrinha, rogue e chibas. Batata 4. Parece que a máquina fica travada até acumular um valor em dinheiro. Antes disso ela não pega nada. Sério? Porra, mas isso aí deve ser ilegal, porra. Cadê o Lula? Eu vou denunciar pro Lula. Isso aí não pode, não? Isso aí, pô. Tá bom, vai explodir, né? Vou pegar um escudo aqui. Nice. Mais um escudão. Do the hell? Fala, Mix Produções. Eu queria gravar a zap, mas não roda o meu celular. Gravar o zap? Como assim, bebezinho? E aí, o Mike Monteiro? A máquina libera a força total, uma garra depois juntando aquela recada. Amigo meu é dono de máquina. Pô, isso aí é muito sacanagem, viado. E tem como descobrir? Ó, a bomba explodiu. A bomba explodiu. Tá, ele me atacou aqui. Exploda a bomba! Tomou tinta de dano. Let's go. Tá, mais uma recompensa. É a espada pequena. Ataca o inimigo mais perto por oito de dano. Dá o dobro de dano se estiver sozinho. Energia de item, converte o bloco pra força. E garrafa de água. Enche a máquina de água. Enche a máquina de água? Será que é Pog? Água normal. Faz a madeira, makes wood e itens de roupa flutuarem. Pega pela ciência. É, vou pegar pela ciência, mano. Enche a máquina de água? Deve ajudar a pegar o bagulho. Ah, que recompensa. Começa cada combate. Ah, relíquia, ó. Começa cada combate com 10 de bloco. É, cura 5 de vida depois de cada batalha. Hum... Bom, começar com bloco é bom, mano. E eu posso pegar a poçãozinha também, né? Aqui eu tenho uma garra só. Ah, que legal, mano. Você pega as relíquias, tá ligado? Foga essa ideia, viado. E aí, ô, Luiz, tudo bom? É o mim. E vai contando quantas vezes jogaram. Porque normalmente liberam lá por 40 jogadas. Caramba, viado. Pô, mas é coisa de psicopata, né? Você vai lá pro shopping e fica só olhando a máquina. Aí você vê que uma pessoa pegou um ursinho. Você começa a contar, ó. Essa pegou o ursinho. Agora são 40 jogadas. Vamos ver. Você fica vendo a garrinha. A garrinha abaixou, você fala. Um. A garrinha abaixou. Dois. Tá maluco, cara? Tudo pra pegar uma porra de um Pikachuzinho. Pegar um minhinho. É o mim. É o mim. Pera aí, né, bebê. Fala, mostache. Eita, live mostrando o rosto. Que não? E aí, Gabriel Isaacson. Tudo bom, mano? Deve ter uma puta... Deve ter uma puta careca jogando, mano. Tropa dos calvos. Tá, esses bebezinhos são de gelo. Tem a garrafa de água aqui. Eu vou tentar pegar ela. Pra saber o que acontece. Tá ligado? Yo, obrigado, Nubi, pelos dois meses, queridão. Vamos baixar aqui. Parece uma mamadeira, né, mano? Tá, pelo menos eu peguei os escudinhos, né? Eu tenho mais uma garrinha aqui. Tá, vamos ver se encher a máquina de água. É Pog ou se é meme. Tá ligado? Vamos descobrir já já. Vamos descobrir agora, mano. Mas vou achar que é uma garrinha bacana. Beleza, encheu de água. Não, peraí. É meme a água. Só o escudo e as coisinhas que flutuam. Ah, mas deve ser bom pra build de... De bomba? Tá, deixa eu ver se a garrafa desce. Pra pegar aquela bomba ali. Talvez seja bom se ela descer tudo. Nossa, vai encher mais de água. Vai transbordar, mané. F. Fzada. Ah, é bom pra pegar roupa, né? Pra pegar isso aqui é bom, eu acho. Eu não sei. Acho que, assim, dependendo da build, deve ser bom encher de água, né, mano? Pega mais uma que enche tudo. Eu peguei, mas não é assim que funciona. Mas seria Pog transbordar, não seria, mano? Não tá aparecendo a minha. Você que configura a força da garra. Ou quando ela vai ficar mais forte ou fraca. Você configura, no caso, a pessoa. É isso? Pega mais uma água que enche tudo. Não é assim que funciona, não, pô. Ou é? Na água esvaziou agora, ó. Ah, ele vai esvaziando com o tempo. Pode crer. Eu não consigo mais pegar ataque, mané. Eu preciso... Eu não vou conseguir matar os bichos assim. Ó, a água encheu de novo, ó. Cagou tudo. É, tá uma bosta, velho. Tá uma bosta agora, mano. Eu preciso da bomba ali, ó. Preciso pegar a bomba. Porque pelo menos depois de três turnos vai explodir os caras. É, a água não vale a pena, não, mané. A não ser que tenha alguma build aqui, sei lá... De espinho, tá ligado? Que o bicho me adaga e eleva dano. Mas tudo bem. É só parar de pegar a água agora. Pelo menos a minha vida não desceu aqui, né? Sim, o dono da máquina do job configura. Quando ela fica forte ou fraca. E quando ela fica... Entendi, mano. O gerente configura o processo... A pressão da garra. E aí, motoqueiro, coroque. Tudo bom, mano? O batom quando vai ter o primeiro vano e brilho em 4K Full HD? Fica que esperar ele aparecer esse desgraçado, né, mano? Quando bate a meta, ele fica mais consistente. Mas tem como pegar mesmo com a garra molenga. Hummm. Você gosta, bebezinho, de usar a garra molenga? Você prefere a garra mais forte. Esse bebezinho. Ah, peguei só duas bolas, mano. Ih, chat, vai demorar um pouco isso aqui, hein? Vai demorar um pouquinho, hein, mano? Eu vou tentar pegar a bomba ainda, mano. A água não é... A água não é Pog. Tá ligado? Faz a build do backpack. Não pode ter battles. Como assim, mano? Não pode ter battles. Não, peguei a água! Fó! Ai, não vou sair daqui nunca mais. Ainda pegou duas bolas. Nossa, não vou sair daqui nunca mais, mano. Será que tem dano de fatiga? É melhor começar a tentar pegar as espadinhas, né, mano? Não, mas a bomba ia resolver o problema, pô. A bomba ia matar os bichos. Que desgraça, mano. Ai, vem, bombinha! Tá, na próxima eu pego, eu acho. Não morre mais, também não mata. É, deve ter um puta careca estremando mesmo, mano. Deve ter um puta carecão games, tá ligado? Estremando, mano. Opa! Nossa! Nunca tinha visto o abão, só inrealizado. Fez igual ao gringo. Vamos ver se vai desistir. Não imaginava que você era calvo. Como assim, mano? Literalmente, eu sou o calvo champions da rapaziada, pô. Não imaginava que você era calvo. Opa! Ah, mano, que bomba desgraçada, viado. Meia hora, meia hora pra matar duas gosminhas de gelo, cara. Que desgraça, viado. Não consigo, velho. Tá, pelo menos vai secar agora, né? Não consigo! Só tinha visto você com batata, secou há pouco tempo. Ah, tá, mano. Live da lagamento. Não, agora vai secar. A água vai ficar de boa, eu acho. Certo? Beleza, secou a água, secou a água. Vamos pegar ataque mesmo, né, mano? Vamos matar na raça mesmo agora. Beleza, ó. Não, o bom da água é que você faz uma baixa de roupinha. Eu não sei pra que serve a roupinha ainda. É, nunca fiz nenhuma roupinha ainda. Mas eu chego lá, mano, um dia. Vamos tentar não pegar a água também, né? Peguei a bomba? Não! Ah, fã! Ai, mano. Fã esse game, bro. E quantos turnos por vez? É só um? São duas garrinhas por vez, mano. Tá vendo aqui, ó? Tem duas barrinhas. Barrinha. Não. Agora a bomba é minha. Agora ela é minha. Nice! Tá, agora é só esperar três turnos agora. Vocês estão com pressa? Não, né? Vamos pegar esse ataque logo. Vamos adiantando que dá aqui, mano. Solta tudo, né, mano? A garra sobe com muita força. Ela bate assim, ó. E solta tudo essa desgraça, mano. Fala, meu... Um... Can? É. Câmera privessa, se for, né, mano? Can. Can. Não! Tudo bem, mano. Mais um turno, rapaziada. Mais um turno. Nossa, eu sem querer... Beleza. Ah, tem um botão que passa o turno. Não, mas seria bom pegar escudo aqui, né? Eles vão me atacar por seis. Vamos pegar esse escudão aqui, ó. Eles vão morrer já. Nossa! Desceu o escudão, mano. Não, pera aí. Agora eu vou pegar o escudo direito. Acho que se você apertar o backspace, ele pula o turno. Deve ser por causa disso da bomba. Eu acho que ele não vai morrer esse aqui, né? Porque ele tá com um escudo. Ah, não. Ele perdeu o escudo. Não, ele ganhou o escudo de novo. É. Faltou três de vida, mas eu mato ele aqui agora, ó. Tá, rapaziada. Aprendemos uma lição. Que a garrafa de água é uma bosta, né? Eu merecia vir para eu guardar o segredo por tanto tempo. Eu sempre soube que o batalhão era calvo. De cria pelos clipes antigos do canal. Ah, é, bebezinho. Você já foi locutor ou radialista? Eu já trabalhei no Supermercados Princesas. Olha só, dona de casa. Super promoções aqui no Mercados Princesa. Quilo da Alcatra. R$ 29,90. Maminha. R$ 54,50. Vem, dona de casa. Provada picanha. Você gosta da picanha, né, dona de casa? Tá, xuriquinha. Aplica cinco de pós no último inimigo. É, vitamina B. Eu converso toda a força em bloque. Uh, não, isso é meme. Toda a força em bloque? Small Sword. Ataca o inimigo mais perto por oito de dano. Acho que eu vou pegar mais ataque. Ou pós é legal? A pós não deve ser legal. Isso aqui pós é metal, ó. Ah, tem metal, tem plástico. Tem material, assim, tem isso, né? Vamos de shuri. É o bós agora? Meu Deus. É o bós. Tá, garrafa de água é meme, né? O bós tem 88 de vida. Já vamos já pegar essa shuriquinha aqui já? Já vamos dar poison no bicho. Já vamos dar poison nele já, mané. Tá ligado? Alcatra 29,90? Onde é isso? Supermercado de princesa, pô. Eu já tive visto uma foto pequena aí no Instagram, na verdade. Quem mostrou foi a minha esposa. Ah! Que perigo, hein, bebezinho? Isso aqui é o quê? Esse inimigo vai se vufar. Ah, tá. Ele vai se vufar, né? Ele tá com o cifre de poison. Dá um de dano no começo de cada turno e reduz a quantidade de poison por um. Um de dano? Pô, poison é meme, então, pô. Um de dano? Tinha que dar cinco de dano e diminuir pra um depois. Ou será que... Eu virei gay e ninguém me avisou. Alcatra tá barata assim? Chat, eu só falei o número que veio na cabeça, mano. Eu não sei quanto é o quilo da alcatra, mano. Tá quanto o quilo da alcatra? Deixa eu ver. Alcatra aquilo. Carne bovina. Ó, no extra, tá 35,99, pô. Aí. Vocês tão chorando aí. Faz o L agora, ó. Faz o L aí, ó. No Bolsonaro... No governo do Bolsonaro tava 60 conto. Ah, pelo amor de Deus. Make the hell. O poison deu cinco de dano. Ah, deu? Nice. Os caras me xingando agora no comentário. Eu sabia que essa batata era petista. Ah, tá de sacanagem, né, mano? Tá aqui o paroca, mano. Tá mais uma bomba, rapaziada. Vamos que vamos, pô. O melhor é flango. Flangão? Flangão não tem como, mano. Pô, tem um mercadinho aqui perto que o quilo do frango, o peito de frango, é 22 reais, mano. Pô, tá de sacanagem, velho. 22 reais, mano. Aí, o que que eu acho que eu vou fazer? Como eu quero economizar, que eu tô pobre, né? E eu acho que eu vou andar até o Carrefour ali, mano. São 17 minutos andando. No Carrefour tá 13 reais. 13 não, tá 16, eu acho. Faça o L agora. É, esse bicho tá mamando pro poison, mano. O poison é bom então, pô. Ah, eu li errado. O spin que dá um de dano. Não, o spin que dá um de dano quando eu ataco ele, né? É, o poison ele dá um de dano pra cada stack, tá ligado? Yo! Sabe o baldão? Sabe o baldão? Hoje sem batata aí sim. Obrigado pelos 17 meses que tamo junto, meu querido. Alcatra na Swift tá 42,90. Taylor. É, só se for Taylor Swift, né? Na Swift, o cara... O cara falou que a Alcatra na Swift tá barata. Que porra é suíte, mano? Swift. Isso é culpa do bonhouro. Vai matar só no poison. O poison usa um fono full, mano. Peguei a garrafa não, né? Nice. Tá, eu tô no floor 1 barra 5. Depois eu vou pro 2 barra 5. Aí eu devo conseguir craftar as roupinhas aqui, né? Tá, esse boss mamou. Esse boss é meme. Vamos pro poison. 13 de poison. O poison é bom, hein? Tá, selecione a sua recompensa. Berserker. Ganha 1 de força sempre que você recebe dano. Interessante. É, Vampire Fangs. Força é... Aumenta o dano. Vampire Fangs. Você regenera 1 de vida sempre que você dá dano. Legal. Life Shield. E Fluffy. Aumenta a quantidade de Fluffy na Machine por 10. Então, esse Fluffy deve ser importante nesse jogo, não, mano? Como tá a casa nova? Tá, tá tranquilo, Baldão, aqui, ó. Pra quem quiser ver, depois eu vou postar pros membros fazer um tour. Fazer um tour na casa. Mas eu... Basicamente, meu AP é isso aqui, mano. Eu tô no limite do AP. E tem um quarto ali. E o banheiro pra lá, tá ligado? E é isso. Fala, Nego. Pega o Berserker. Berserker parece ser bom. Uh! Agora eu posso escolher pra onde eu vou, mano. Mas isso aqui é o quê? Ah, eu acho que não é nada, não. Tá, tem Batalha, Batalha, Dadinho. Pachinco. Ah, use suas moedas pra poder apostar pra novos itens. E tem Blacksmith. Use suas moedas pra dar preguiões nos itens. Como é que eu uso o Fluffy, mano? Onde eu crafto as coisas, velho, viado? Ah, eu vou lá no Pachinco, eu acho. Pachinco é o Pog. Não é não? Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homens carecas. Vocês estão lembrando daquela mulher lá, né? Healer. O inimigo vai curar. Tá, esse aqui ele cura. Ah, o Poison vai ser bom aqui agora, né? Putz, mas se eu for pegar Shuriken, talvez eu pegue a garrafa de água. Eu não quero pegar a garrafa de água. Então eu vou fazer a play, ó. Se liga. Vou pegar só Shuriken, ó. Espaço. Espaço! Fala mal, Bryas. Everybody fuck me now. And I need you fuck tonight. And I need you fuck forever. Na água não. Rapazadinha, rei do jogo Shuriken não tem como, velho. Tudo bem que esse aqui vai curar, né? Ele cura por quanto? 25? Ele vai atacar por 19? Ok, ó. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Adivinha? 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 Tem essa mecânica na máquina de verdade? Cara, tem essa mecânica lá de verdade? Não tem, pô. Na máquina de verdade você consegue parar a hora que você quiser? Pelo menos acho que eu joguei. Não tinha não, mano. Deixa eu pegar essa bomba aqui. Talvez ele tá com Poison aqui, né? E vai mamar devagar, mano. Devagar sempre, tá ligado? Consegue. Acho que não são todas, não, mano. Acho que eu fui e você não podia parar quando você quisesse, não. Já pensou em cantar? Ué, tô cantando aqui, pô. Rodrigo Barros mandou 20 reais. Manda, Mustache. Então já fica 30 minutinho quieto aí, Mustache God, seu maldito. Posta logo, meu menino tá acabando. Fuck. O May já é mais forte que o Bosman, né? Ele cura o bicho por 25. Deixa eu pegar mais uma Shuri aqui que eu amo muito o Poison dele. Eu vou mamar esse bebê só no Poison, mano. Tá ligado? Valeu, Rodrigo. Obrigadão, mano. Obrigado pela moral, velho. Obrigado pelo divintão, mano. Eu vou fazer mais metas, rapaziada, de Pix. Só que eu tenho que pagar primeiro o que eu tô devendo, né? Que é a live de 12 mais 12. Quando que eu vou pagar a live 12 mais 12? Caralho, 12 horas de live, mano. E o pior é que eu tenho que abrir cedo, porque eu não posso ficar fazendo barulho aqui no... Eu moro no condomínio, tá ligado? Depois das 10, já vou ter que começar a falar assim. Fuck. Vamos, Mustache, maldito. Birulinha. Vai se fuder, birulinha. Complicado, né, mano? Espadinha maior, né, Pog? Não. Então, espadinha maior, ela dá 8 de dano. Se eu pegar só ela, ela dá o dobro de dano, tá ligado? Tá, aí vai meter aqui por 19, né? Então, o bom é... O bom... O bom... Não, posso tentar matar ele, né? Se eu pegar só a espadinha aqui... Tipo assim, eu tento pegar ela aqui, ó. Beleza. Eu liberei o espaço pra ela aqui, tá ligado? Bom que eu peguei escudinho também. Esse aqui dá... 10 e o outro dá 15. Ué, muita coisa. Muita coisa. Ah, esse aqui é minha... Esse aqui é minha força, né? Eu tenho 4 de força? Quando eu ganhei força? Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar só a espadinha. Não dá, né? É, veio... Veio a espada e duas bolas. Não, veio uma bola só, fuck! Monobola. Tá, mas eu bloqueio o dano dele. Vai morrer pro Poison. Ah, o Poison ativa primeiro. Bom saber. O Poison ativa primeiro antes do bebê sem atacar, mano. Será que o Baton vai aguentar a live de 12 horas? Eu não aguento não, mano. Eu acho. Vou tentar, né? Mas eu vou tentar porque eu prometi, né, mano? Rapaziada bateu a meta. Mas vamos ver, vamos ver, mano. O La Jetta melhorou mais ainda com a Batata Live Action. Gostou, Bebys? Da Batata Live Action? Eu gostei da câmera assim, mano. Que eu não me sinto muito... Observado, tá ligado? Ela tá um pouco pra cima. Então meio que eu tô assistindo a live junto com vocês, tá ligado? Tipo, vocês não estão me assistindo. A gente tá assistindo a live junto. Não faz sentido? Não faz sentido essa porra, né? Tudo bem, mano. Poison Dagger. Ataca o inimigo mais perto, possível de dano e aplica 3 de Poison. Tô sim, hein? Maconha logo cedo. Mais 100 reais é uma hora de live, bebezinho. Eu tenho que desligar a live 3 da tarde, rapaziada. Eu vou pegar Poison Dagger. Essa internet aqui, eu consigo fazer live com ela. Eu consigo baixar as coisas rápido. Mas o upload dela tá 10 mega, mano. 10 mega. Ontem eu demorei 2 horas pra upar um vídeo no YouTube. Aí eu liguei pra lá pra reclamar. E 3 horas falaram que vai vir um cara aqui ver, né, mano? Isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver se resolve, velho. E aí, não sei. Não sei se eu for ver a Larissa hoje. Se eu for ver, eu não abro live de novo à tarde, não. Mas se eu não for ver, eu abro de novo à live. Eu queria jogar uma mochilinha ainda. Ahn... Meu Deus, o que eu fiz? Meu... Pior jogada... Depois eu edito e corto essa jogada aí, mano. Meu amigo. Mais dica, Batatão. Coloca um trilho de cortina atrás de você. E coloca uma cortina pra tapar as coisas atrás de você. Por quê? Vocês não querem ver meus móveis, não? Mano, se eu botar uma cortina aqui, eu vou fazer fundo ver. Aí vai ser a Batata no espaço. Vai ser a Batata na NASA. Vai ser a Batata no Flow. O cara tem preconceito com o móvel, mano. Nossa, os bichos vão me atacar por 13. 13 cada um, mano. Faça o L. Tá, eu vou... Eu vou... É, eu vou pegar a Churiquinha aqui, eu acho. Eu tinha que pegar a Churiquinha e o escudo aqui, ó. Vai, 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 vai. Nice. Let's go. 13 faz o Ed. Quem é esse calvo? É, eu vou te mostrar. É o Vin Diesel, bebê. Chamei o Vin Diesel pra fazer a da Batata agora. Tá, que pariu, meu amor. Tá, com essas espadinhas eu consigo matar esse bebezinho, né? Vai sobrar só o Cacto Maldito ali. Vai sobrar só o Cacto Maldito. Nossa, peguei bastante agora, hein? A mãozinha veio cheia, hein, filhão? Holy! Sobrou até dano pro Cacto. Vai morrer. Nossa, faltou um de dano. Safado. Faltou um de dano, mané. Tá, eu posso comer ele, né? Posso só passar o turno. Nice. É, eu vou mostrar... Vou mostrar a cabeça lisa pra ele daqui a pouco. Tá ligado? Só passar o turno. Brincadeira, você é gatão. Hum... Vou ganhar um hambúrguer do BK? Fim disso de Brasília. Hoje estamos vendo o rostinho bonito aí, Gabriel. Tudo bom? Na hora de ver as mina em HotTube ninguém reclama. Não consigo criar o comando de tutoras do Discord dos membros porque aqui o YouTube tem limites de caracteres. Hum... Pega o link do Discord dos membros e coloca no... No... Sei lá, mano. Exclamação membros Discord. Discord membros. Exclamação membros. Sei lá. Brincadeira, você é gatão. Obrigado, bebê. Gatão é uma palavra muito forte, né? Sou gatinho. Pega a lava pela ciência. Transforma... Água em lava. Transforma a Fluffy em Burn Fluffy e dá dois danos pro inimigo mais perto. Ah! Pela ciência. Pela ciência. Beijo da lava louca? Rapaziadinha. Posso nem almoçar que já sou banido. Voltou rápido, Mustache, né? Acabou a era da batata digital? Não sei. Vamos ver, mano. Vamos ver. A rapaziada comenta se prefere a batata 3D ou se prefere a careca, mano. Ahn... Gasta dois gols pra jogar isso aqui? Como é que joga? Play. Ahn... Holy Shield. Reduz o dano que você vai levar pra um. E... Depois remove todo o seu bloco. Apenas uma vez pro batalha. Isso aqui é meu meme, esse Holy Shield. Eu quero isso aqui, mano. Eu nem quero isso aqui. Podia trocar. Podia ter hero aqui, mano. Reduz o dano que você vai levar pra um. Mas remove tudo o seu... Na verdade é bom. Na verdade é bom, porque... Tipo assim, se o boss for atacar por 20... Ele vai... Vai tirar meu bloco. Mas o boss vai dar 1 de dano. Tá ligado? Vamos tentar pegar aqui. Pera aí. Ahn... Vamos esperar agora. 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 Uh... É o rei do Rogue Shibas. Tá, tem mais duas batalhas depois do boss, mano. Live com a batalha descascada? Meu Deus, o Rantaro. Rantaro vem. Rantaro. Andar é com isso mesmo. Bom, eu quero pegar a água e depois a lava. Transformar a água em lava. Vamos ver, mano. O Rantaro vai atacar por 25. O Rantaro vai atacar por 25. Ele é louco. Agora eu... Devei ter pegado aquele item do Fluffy, né, mano? Beleza. Pegamos a água. Vamos encher de água o reservatório agora. Aí depois a gente pega a lava. Tá ligado? O Rantaro vai fazer mais alguma coisa, mano. Hamster. Esse inimigo tem a intenção de adicionar um item pra machine. Ah, ele coloca coisa na minha máquina aqui, né, viado? Entendi, velho. O cara digitou água na Karol no chat. Água na Karol! Caralho. Só quem é velho sabe isso, mano. Vai se ferrar, mano. Não! Eu não peguei a lava, né, mano? Droga. Pô, é difícil pegar a lava porque ela... Tem muita coisa em cima dela. Fuck, mano. O cara lançou um água na Karol, mano. E o Gilberto... É o Gilberto Barros, é, né? Rapaziada, eu tô mamando, viado. Caraca, é muito difícil pegar a bola, mano. É a bola vermelha, cara. É do programa do leão essa água na Karol? É, mano. É o leão, não é o Gilberto Barros? Ou é? Eu acho que é o leão, pô. Vou te mandar um delírio e me passa o deles pra entrega. Beleza, virou lava. Pô, tá parecendo mijo. Mijaram no Pachinko, pô. Tá, rapaziada. A lava é o seguinte. A lava transforma o Fluffy em Burning Fluffy. Então sempre que eu pegar um Fluffy, vai dar dois de dano pro inimigo mais perto, certo? É Pog? Não sei. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, mané. Vamos ver se o Fluffy é Pog. Ó, vários Fluffão, tá ligado? Fluffy, Fluffy, Fluffy. Nossa, deu que... Ah, tá dando bastante dano, por quê? Eu tenho o Strength, mas eu morri. Vovó! Eu perdi todo o nosso dinheiro, vovó! Eu peguei o dinheiro e gastei tudo na garrinha. Eu não comprei a Alcáutra. Eu ia comprar a Alcáutra, mas eu gastei tudo na garrinha do Tigrinho. Fá! É, filma, né? Bom, rapazadinha, esse aqui foi o Garrinha Rogue Like. Comenta o que você achou do jogo aí. Se considere tornar membro. Salve, salve! Rapazadinha do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Comenta se você quer ver mais aí, mano. Tem mais coisa pra explorar nesse jogo aqui, hein? Mas tá na demo ainda, mano. Tá na demo ainda. Gastei tudo no Tigrinho, filha.